Anotado o gol, você teria algo a comentar sobre ele? Opa, foi uma falta claríssima! Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer pra evitar que tome um gol. Neymar se ajeita por ali para fazer a cobrança. Neymar! Gol! Ele acerta um chute maravilhoso, que vai morrer no fundo da rede!